E aí, YouTube! É isso mesmo que vocês estão vendo nesse título, mais uma viagem pra vocês acompanharem. E dessa vez eu vou gravar desde aqui de casa. E sim, gente, vocês estão vendo certo! Estou indo hoje pro aeroporto para irmos começar uma saga louca pra Finlândia. Gente, esse ano foi cheio de viagens, né? E países que talvez vocês nem imaginavam, né? Finlândia! Eu acho que vai ser muito diferente essa viagem das outras que eu já fiz com vocês. Mas óbvio que eu vou levar vocês pra tudo, tudo comigo. Então vamos lá que eu já estou atrasada pra ir pra pegar o primeiro voo. Porque temos, eu acho que, três voos pela frente. Então eu espero muito que vocês gostem. Gente, ó, deixa eu fechar aqui. Se vocês gostam de vlogs de viagem, se vocês querem que eu continue e poste muito nessa viagem, porque vocês sabem que eu posto em tempo real, deixa o like nesse vídeo. Já se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, tá? E me sigam no Instagram pra vocês acompanharem essa linda viagem em tempo real, até porque eu não vou sozinha. Então eu espero aí que eu já mostro pra vocês quem vai comigo. Pai, vai deixar a sua esposa e sua filha viajarem sozinhas? Deixar, mas é pra uma boa causa, né? É, diversão, né? Tô na mala, então. Quer? Você cabe nessa? Você é bem pequenininho? Bem, bem, um curidinho, cara. Tchau, pai. Tchau, tudo é bom. Igualmente. Gente, então tá o primeiro voo saindo de Curitiba pra Guarulhos. Olha quem vai viajar comigo. Ai, Gui. Tá animado? Muito. Eu também. Sabe que sim, eu adoro viajar. Viagem nós duas, vai ser incrível. Bom, estamos aqui no lounge, aqui em Guarulhos. E aí, passar do terminal 2 pro terminal 3 é sempre uma correria e é sempre uma maratona. Né, quem viaja bastante sempre vê que, gente, tipo assim, pra tocar o terminal do outro. A gente teve só um tempinho aqui pra vir no lounge, só pra comer uma coisinha, briscar, tomar uma aguinha. Mas agora a gente vai embarcar, então minha mãe tá saindo do banheiro. E aí, vamos lá, Curitiba. A primeira parada, que eu nem falei pra vocês, assim, a primeira parada foi Guarulhos. A segunda parada vai ser Londres. E aí, a terceira vai ser a Finlândia. E aí, eu já explico pra vocês durante esse vídeo qual é o lugar da Finlândia, né? Ai, será que eu vou ver a Aurora Bureal? Eu tô muito animada e tô, assim, ó, torcendo que sim. E estamos em Black 2 Novo! Partiu! Vamos entrar agora no avião, estou animada. Entramos aqui no avião. Estamos aqui nos arrumando. Ah, tem que ser. É, tem que ser. 11 horinhas de voo agora, gente. Bom, já falo com vocês que tá essa gritaria nela. Gente, o tripulante acabou de falar que tá 0 graus em Londres. Muito muito. Eu já tô pegando de quente. É, eu já tô pegando aqui no Brasil. Mas aqui no Brasil tá muito quente, né? E aí fugimos um pouco do calor. Embora a gente postura calor, mas Finlândia, né? Tem que ser no frio. Então, muitas luzes na mala. Muitas luzes e aí tem que fazer umas poupinhas também. Umas toucas, umas coisas que a gente não tá levando nada, né? Luva, né? Peguei. Pegou? Pra mim e você? Ah, então tá bom, né? Não, eu não preciso. Ainda bem que tem a mãe pra vir. Já juro, mas o touca tem que comer. É. Bom dia, gente. Olha a minha cara, enxada. Eu tô dormindo. Olha, esse é o meu café da manhã. Sanduíche, iogurte, sei lá. E vamos lá. Gente, eu tô gravando na vertical porque tá tudo certinho aqui no meu vídeo. Mas vou fazer um tutorial de make aqui no avião. Vou pedir o celular da minha mãe pra filmar aqui como é que tá os bastidores. Eu tô muito profissional. Faz de pé cheadeira dela. E aí 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 Gente, maquiada O avião tá quase pousando Então assim, fui escorrendo E aí eu testei esse batom preto da Luda Que eu ganhei e abri com vocês naquele outro vídeo De abrindo comprinhas e recebitos Que lenta que rende, né? Mas deu certo Essa luzinha aqui, ó Ela simplesmente me salvou Ai, gente, agora eu tô feliz que eu fiz esse vídeo Pra vocês, mais um conteúdo pra postar Gente, tô meio que feita Foi assim, o tempo Tipo assim, de passar o batom preto O cara falar, tipo, guardem tudo Vão lá, sentem Mas assim, deu certo E aí era o você também falar pra mim Ai, quantos aninhos você tem, né? E eu, mentira Na verdade, você não queria ter começado antes Então, mas eu ia por parte apertada E aí eu pensei Ai, mas eu dormi só 3 horas e mês Perdeu até o jantar Perdeu o jantar O sorvete Eu tava ansiosa Eu só falava de sorvete Dentro do avião E ela nem se mexia Eu falei Não foi só, você deu É Devia ter guardado pra mim Ou eles me dão agora o sorvete É, pensado Mas a gente toma bastante Ai, gente, eu com máscara de sírios Eu fico até mais felizinha, ó Tô assim, outra pessoa Depois vocês vão no Instagram Ver esse vídeo que eu postei da Make E vocês comentam Nossa, Fran Tipo, alguma coisa Vamos pensar uma coisa Que só o pessoal do YouTube vai entender Pra você recusar sorvete Tipo, uma coisa assim, sabe? Que daí eu vou saber que vocês vieram aqui do vídeo Esse é o voo da Latam E ele é Mara Que ele é super espaçoso, né, mãe? Super espaçoso Dá pra dormir 360 aqui Sabe? Esmaiar Esmaiar Pronto, gente Até um pãozinho Chegamos Pesadíssima Por causa que eu trouxe tanta maquiagem Já saímos do avião Agora estamos a caminho de pegar as nossas malas Eu reservei até o motorista aqui Então tá tudo certo Porque o aeroporto que a gente vai pra Finlândia é outro Porque era o único lugar que tinha voo direto pra Finlândia Que na verdade a gente vai ficar umas horinhas aqui em Londres Tipo, agora são duas da tarde O voo pra Finlândia amanhã é seis da manhã Então eu reservei um hotel Que fica no aeroporto E aí se der tempo a gente tiver que fazer comprinhas Hoje umas comprinhas de inverno Mas já dá pra sentir um fio, né, mãe? Vai dar sim Vai dar sim Não, vai dar sim A mãe está ali Pegando as minhas malas Que bonitinha Estamos aqui no caminho do outro aeroporto Gente, ontem eu reservei esse hotel Que fica no lado, dentro na verdade Esse é outro aeroporto Porque foi o que coincidiu o voo de amanhã Sei lá, na reserva lá do hotel A companhia pediu assim Ah, você quer reservar já o carro pra ir e tal E eu achei ótimo Porque daí você coloca a informação do voo que você chega Então se o seu voo atrasou Tipo, o motorista fica sabendo Daí ele já te pega E já te leva direto Já tá pago Enfim, olha como tá nublado o Londres, gente Enfim, é a energia do lugar, né? A energia do lugar é que é bem nublado, né? Nunca tem sol aqui, praticamente Eu vim uma vez só pra cá Uma vez que eu fiz um cruzeiro E aí eu só fiquei assim, meio dia aqui E eu só via o Big Bang Mas, enfim, estou animada pra conhecer mais Mas hoje não vou conhecer, né? No caso direito Nossa, gente, tá escurecendo muito Eu esqueci que aqui anoitece antes No inverno Tipo, são 3 da tarde Nossa, gente, muito bem Gente, a gente está aqui no aeroporto Congeladas É, congeladas A gente estava planejando ir Comprar coisas, roupas e tal E daí a gente viu o endereço de um shopping Só que é tipo 1h40 daqui Coisas fecham às 9h E agora já são 5h da tarde Enfim, estava muito perrengue E está um frio do cão Que a gente desistiu de sair hoje Até porque se já são 5h da tarde E eu vou amanhã às 6h Tipo, ia ser muito corrido Só pra ir no shopping ali, sabe? Ficar tipo 1h e pouco e voltar A gente talvez compre coisinhas lá na Finlândia mesmo Mas agora a gente está aqui no cafezinho aqui do aeroporto mesmo A gente vai viajar de EasyJet Que é a companhia aérea que vai pra Finlândia E o nosso hotel é exatamente do lado Aqui dentro do aeroporto Eu vou mostrar pra você Porque a gente já colocou as coisas no hotel E eu estava sem bateria também Muita Então não ia durar até a gente chegar lá Mas o ótimo é que tem uma lojinha de conveniência Que se chama Esse é o nome que eu já vi Que é tipo uma lojinha famosa aqui de Londres E tem vários chocolates temáticos Inclusive, eu comprei E vou comprar mais Desses KitKats de Natal Que eu amo essas coisinhas temáticas Nossa, gente Mas a minha mão está congelando Está menos 2 graus aqui Na verdade, o que fez a gente desistir É porque 3 Ubers cancelaram Pra ir até esse shopping Aí eu fui perguntar pra um outro motorista Um motorista que não era Uber nem táxi Ele falou assim Meu Deus, vocês querem ir pra muito longe Aí eu fiquei Gente, eu acho que não é pra ir, sabe? Porque está tipo muito frio Aí eu falei Ah não, eu vou ficar aqui mesmo Vou comprar coisinhas gostosas Pra comer e ficar no quarto Tomando chocolate quente Ó, coisas Eu amo esse M&M's De Crispy É com certeza o que eu vou levar Meu Deus Será que eu vou engordar nessa viagem? Então tudo bem, né? Bom, gente Este é o nosso quarto De aeroporto Tomando um chocolatinho Cance aqui Descansar agora Eu vou editar vídeo pra vocês Comprei ali embaixo Um mac and cheese E aí eu vou comer Bom dia, gente São quatro da manhã A gente chegou de fechar as malas E vamos despachar as malas Fazer check-in E aí a gente volta pro hotel Pra tomar café Porque como aqui é o hotel de aeroporto Aqui começa o café às quatro da manhã Então vai dar tudo certo Bom dia, mãe Bom dia Você desmaiou, né? Eu dormi às sete da noite É E acordou às quatro Inveja Eu fiquei editando vídeo Mas vamos lá Ó, gente Tão uns café da manhã ali Agora pegar as malinhas Vou mostrar pra vocês Como que é Perto Aqui a recepção E aí aqui a porta Que abre automaticamente E aqui é o embarque da nossa Vamos despachar agora a mala Na EasyJet Ó, uma malinha já foi Aí, aham, pode A gente coloca aqui Ué, gente Peraí Enviar mala Ó, então ali é o nosso hotel E aqui o embarque E aí deu Tudo certo Agora é só entrar no avião, né? Entramos no avião Estamos aqui na sede de emergência Então lembrar pra te ter escolhido E aí estou sem janela Queria estar vendo a neve Mas tudo bem Vou dormir, então, nesse posto É, vamos fazer o meu avião E aí E aí Música Chegamos aqui em Rovanielli Gente, as nossas malas chegaram Tudo certo Eu já sei que as malas chegaram Porque assim que pousou Eu nunca tive aquele AirTag Aí eu comprei essa semana Nunca tinha usado, né gente Por questão de segurança mesmo E eu achei ótimo, porque assim que pousou O avião eu já tinha visto que as malas estavam aqui Sabe, achei ótimo mesmo Ótimo investimento Então aqui a próxima mala, tudo certinho Aqui a terceira já tá ali Já tá vindo E aí o nosso check-in é as 4 da tarde no hotel E são 11 da manhã Vocês viram a vista, gente? Que linda Muita neve Aqui é a cidade que tem a vila do Papai Noel Que começou essa tradição aí, né Do Papai Noel Eu tô muito animada Com certeza vai ter foto do Papai Noel Enfim, mas eu acho que a gente vai pro hotel Só deixar as malas na recepção E aí a gente vai passear pela aldeia, né Do Papai Noel E eu já comecei com o pé direito Que eu levei um tombo aqui Nossa, eu me acabei com tudo A minha bota é lisa E fiz assim, ó Igual um, sei lá Ninguém viu Só o motorista do táxi E eu, né Vamos pro hotel agora Olha o fio que tá aqui Aqui dá a impressão que o sol já vai se pôr Porque são 11 da manhã Mas 2 da noite 2 da tarde já anoitece Ó, ali tem as pessoas recebendo Ó, welcome Gente, eu caí exatamente aqui, ó Tava... Nossa De bunda no chão Nossa Olha só Nos carrinhos das malas Chegamos no hotel Uhul Gente, que hotel lindo Tá fácil aí? Como é que tá? Eu tô carregando a minha aqui Vai, mãe Deixa aí, será? E olha que interessante Ele diz a temperatura Que está Pra vocês verem o frio que tá aqui E pra nossa sorte O quarto já está pronto Ó, nossas malas Aqui E gente Vai ter tour por esse hotel melhor Vai ter um tour pelo quarto Eu vou filmar pra vocês A minha reação pro próximo vlog Porque esse vídeo já tá longo Mas espero que vocês tenham gostado Que estejam gostando de acompanhar Né, mãe? É nossa aventura Aí Gente, muito lindo Muito feliz Então vamos lá Então aguardem os próximos episódios E curtam muito Beijo